Já conhece a loja da Tati? Vai lá e dá uma olhadinha, que tem vários produtos super legais. É que o meu cameraman tá ali assim, ó. Olá, bode puto! Tô aqui hoje pra fazer mais um vídeo respondendo as perguntas que vocês enviaram no YouTube, naquele vídeo que eu respondi perguntas, no Facebook, no Twitter, no Snapchat, ou seja, todas as redes sociais. Eu selecionei algumas, e aí eu vou pegar elas aqui agora, enquanto isso você fica aí escutando essa música de elevador, enquanto eu encontro aqui as perguntas. Não deu nem tempo de pôr a música de elevador, porque eu já achei! Que vitória! Primeira pergunta é do Caio Basália. Você acha que carnaval é uma coisa boa para o Brasil? Olha aí, eu no auge da minha maestria em poder julgar esse tipo de informação, acredito que o carnaval é sim muito importante para o Brasil. Por diversos motivos. Na verdade, acho melhor eu fazer um relato aqui. Pessoal, pode tocar o seu coração. Eu durante muito tempo, esnobei samba, sertanejo, carnaval, achava ridículo, achava escroto e não via necessidade disso. Daí eu mudei para o Canadá e morei lá um ano e meio. E daí eu fui me ligar do quanto a cultura brasileira, a comida e todas as outras coisas são importantes. O calor humano que a gente tem aqui são importantes. E eu, às vezes, acho que muitas das pessoas que esnobam esse tipo de coisa, que é típica brasileira, precisava apenas ter um tempinho para sentir falta desse tipo de coisa para aprender a dar o valor que merece, sabe? Porque é o que faz a gente ser reconhecido no mundo inteiro. E puta merda, quando você mora fora daqui, isso faz uma falta do capeta, porque você começa a perceber que em outros lugares não são tão legais assim, porque falta isso. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Mais ou menos isso. Então eu acho que o carnaval é sim muito importante para o Brasil, cara. Mas, óbvio, também tenho várias outras opiniões. Tuani Menezes, pode ser uma pergunta repetida, mas o que levou a criar o canal? Você tem facilidade para falar em público? Tuani, o que me levou a criar o canal foi uma coluna que eu tinha no blog Testosterona, que virou um blog só meu e depois virou o canal, ou vice-versa, não lembro mais, acho que o canal veio primeiro, depois veio o meu blog. A diferença foi seis meses, não importa uma coisa ou outra. Foi isso que me fez fazer o canal, depois eu desvinculei do Testosterona e comecei a fazer o Acidez Feminina sozinha. E aí, se eu tenho facilidade para falar em público, cara, eu já tive bem menos. Eu sou uma pessoa bem de boa, assim, bem tímida, bem quieta na minha. E quando eu ia apresentar trabalho de escola na faculdade, por exemplo, eu sofria pra caralho, porque eu ficava nervosa pra porra. Hoje em dia, falando do Acidez e falando desse trabalho que eu faço, eu não tenho esse mesmo nervosismo. Então é uma coisa esquisita, né? Às vezes eu acho que é porque eu não me sentia segura o suficiente para apresentar aquilo que eu estava falando na faculdade. e com o Acidez, como eu vivi tudo isso, só eu posso dar o relato sobre isso, eu me sinto mais segura. Mas eu não considero que eu tenho facilidade para falar em público, não. Eu considero que eu peguei um pouco mais da manha ao longo do que eu fui fazendo essas apresentações em nome do Acidez Feminina e tal, mas eu ainda fico nervosa em várias ocasiões. O Roda Viva, que eu participei outro dia mesmo, eu tava quase vomitando antes de começar, de tanto que eu tava nervosa. O encontro na ONU lá, que eu fui em fevereiro, eu realmente vomitei de nervosismo antes de ir pra ONU, ou seja, eu nem precisava falar em público lá, gente. Tava numa galerinha dentro de uma sala. Cê imagina só. Não sei se faz sentido, mas é isso. Julieta Bela. Que nome bonito, Julieta Bela. Tati, qual a sua idade se não lhe importa a pergunta? Atualmente, no momento que eu tô soltando esse vídeo, eu tenho 29 anos. Pode ser que se cê estiver assistindo esse vídeo ano que vem, eu já tenha 30. Tcharam! Brilhante. Addicted Girl. Girl, 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 girl. Faz um rap aí, Léo. Não. Tati, você fica assustada com a velhice? Tipo, daqui uns 30 anos, como você vai estar? Não, cara. Velhice é natural. Eu ficaria assustada se eu tivesse rejuvenescendo a cada dia. Eu acho que esse negócio de ter maturidade e ir aprendendo ao longo da vida é uma coisa muito boa. Então, quanto mais tempo de vivência cê tem, mais sábio você fica, não é? E eu ainda pretendo ser muito sábia. Então, o que vem é esses 30 anos. Ivana Pompeia. Oi, Tati. Gostaria de saber se você está morando no Brasil, pois em alguns vídeos há cenários da época em que você estava morando em Manchester. Ivana, eu tô morando no Brasil, sim. O que aconteceu foi que eu peguei o cenário que eu tinha comprado para fazer os vídeos lá em Manchester, enfiei tudo na mala, trouxe para cá e coloquei nas paredes de novo. Ou seja, eu continuo usando o mesmo cenário. Só que eu tô no Brasil, moro em Uberlândia, para quem ainda não sabe. Milena, Tati, na maioria dos seus vídeos você sempre fala dos assuntos livremente e sempre diz que você é sem preconceitos. Você não tem mesmo preconceito com nada? Véi, claro que eu tenho preconceito. Não tem como você não ter preconceito. Todo mundo tem algum tipo de preconceito. O meu maior preconceito, no caso, é com aquelas pessoas que desenham florzinha na unha. Meu Deus, tem uma pergunta grande aqui. Ellen Camacho. Vou ler tudo, mas rapidão. Tati, acompanho seu blog há muito tempo e de uns tempos para cá passei a acompanhar o canal do YouTube. Sou sua fã. Muito obrigada, volte sempre. Não sei se estou certa, mas vejo que nos seus vídeos você assume e demonstra uma personalidade extrovertida, falante para a Flentex. Desinibida e bem moleca. Mas essa é a sua real personalidade ou você assume ela para fazer seus vídeos? A Esside Girl é uma personagem diferente da Tati Ferreira? Sempre que eu assisto seus vídeos, fico imaginando se você anonimamente seria tímida. Quais seriam seus pudores? Ou seja, seria diferente das câmeras? Não é uma crítica negativa, é só uma curiosidade minha. Gente, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Se for crítica negativa, também é legal. Pode mandar, não precisa ficar na defensiva não. Tô de boa. Admiro seu trabalho, você demonstra ter curiosidade que muito homem, blá blá blá. Muito obrigado por todos os outros elogios aqui que rolou nas próximas coisas. Valeu. Então, a pergunta é se eu sou diferente da pessoa que faz os vídeos? Sou. Muito diferente. Não é, Nina? Depende do dia. Escutou a Nina? Vou traduzir aqui. Ela falou, depende do dia. Ou seja, eu sou bipolar. É isso que ela quis dizer. Não sei, não, mas na maioria das vezes eu acredito que eu sou bem diferente sim. Eu sou bem mais de boa na vida normal. E eu não falo nessa velocidade na vida normal. Eu não abano os braços nessa frequência na vida normal. E eu nunca tô linda assim com essa maquiagem que a Carla Make Up fez. E com esse cabelo maravilhoso na vida real. Vocês sempre vão me ver bem esculachada. Então, acho que é diferente sim. Até porque, se eu viesse aqui na frente das câmeras e fosse a pessoa que eu sou na vida real, acho que vocês não se interessariam, não. Nossa, gente. Isso foi tão triste. Não era pra ser triste. O Thiago Xavier, que é um cara que tá sempre nos comentários e no Twitter, mandou assim. A partir de qual momento você decidiu abandonar sua vida normal para viver e trabalhar com vídeos para a internet e Youtube? Eu tô fazendo muito assim, né? Ridículo, gente, que fala e faz assim. Mas é porque tem aspas, não, porque ele escreveu. Eu sei que a vida de Youtuber, o trabalho, nunca para ou tem horário pra acabar. Por isso, me surgiu essa dúvida. Ainda mais que toda semana você tem que colocar vídeos no canal e fazer outras milhões de coisas. Deve rolar um estresse, né? Cara, tem época que é muito estressante. E tem época que eu não paro de trabalhar. Que tipo, eu passo 15 horas do dia trampando, durmo, mal tomo banho e mal como. A Nina tá aqui de prova que tem dia que eu nem almoço. E continuo o trampo no outro dia e aí vai. Fora as viagens, que agora eu tô indo pra São Paulo muito. Então, por mais que seja só uma horinha pra ir e uma horinha pra voltar. Mas é muito cansativo, cara. É muito, 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 muito. Mas eu não tô me desfazendo. Eu adoro o que eu faço. Eu gosto muito, mas não é porque você gosta muito do que você faz. Que às vezes não dá uma canseira e um estresse, né, cara? O momento que eu decidi foi quando eu tava no... Pra entrar no nono período de psicologia. Tava sendo muito complicado conciliar a faculdade com o trabalho no Youtube de um blog. E aí eu não tava fazendo nenhuma das duas coisas direito. E aí foi quando eu falei, ah, vou ter que abrir mão de alguma coisa. E como o trabalho com a internet pagava a mensalidade da faculdade, que eu fazia particular. Ah, a faculdade foi que rodou. Esse foi o momento. Foi mais ou menos em 2012. Ou final de 2011, não lembro. Mas foi por aí. E é realmente muito cansativo. Tem gente que acha que é muito glamuroso. Porque tudo que vê é o glamour. A gente contando que tá indo em tal lugar. Contando que tá conhecendo tal pessoa. Contando que tá tendo tal experiência. Mas todo o trâmite que a gente teve pra chegar nesse lugar. E pra ter essas experiências. Ao longo desses seis anos. A gente não conta. Porque não tem graça. Eu, às vezes, até faço vídeo aqui em casa. Snapchat. Instagram. Instagram. Stories. Snapgram. Essa porra. Eu, às vezes, faço ainda. Trabalhando aqui no escritório. E falando, oh, tô... São nove horas da noite. Eu tô desde as dez aqui. Trampando. Mas ninguém vê graça. Ninguém quer ver isso. Então, por isso, muitas pessoas não mostram. Mas é realmente. Tem dia que é fora. Como qualquer outro trabalho, cara. Leandro Gomes. Você acredita que, às vezes, essa mente aberta demais. Não só sua, mas de muita gente. Pode acabar se tornando algo relati... Algo negativo. Em uma relação. No sentido de não ter mais surpresas. Faz isso. Não seja assim. Essa... Pra você. Hã? Entendi essa última parte. Vou responder perguntas de qualquer maneira. Eu acho que eu não soube ler, né? Burra é foda, gente. Burra é foda. Eu acho que não tem como ser... Uma mente aberta ou... Excesso de comunicação ser um problema num relacionamento. Até porque, até hoje, até esse momento, eu só vi relacionamentos com problemas por causa de... Falta de liberdade. Ou... A pessoa ser cabeça fechada demais. Ou faltar uma comunicação. Então, cara. Eu acho que de maneira alguma. Acho que quanto mais abertura você tem pra conversar sobre qualquer coisa. E pra demonstrar tudo que você sente. Mais fácil vai ser todas as coisas na vida. Qualquer relação. Caterine Oliveira. Eu tenho uma pergunta. Tati, você vai ao psicólogo? Se não, eu acho que você deveria ir. Porque você é doida. Que sacana! Eu sou doida mesmo. Pior que é verdade. Então, eu vou... Eu faço terapia. Já faz muito tempo. Eu comecei a fazer... Eu tinha 18 anos. Por um motivo específico. Porque eu dei síndrome do pânico. E eu passei uma semana trancada no quarto. Quem leu meu livro sabe. Que eu contei um pouco disso no livro também. E aí, me foi receitado remédios. E um psiquiatra. E um psicólogo também. Fazer terapia. Então, eu fiz. Melhorou. Eu me curei da síndrome de pânico. E tudo mais. Mas quando eu comecei com esse negócio de internet. E eu comecei a ver que tava ficando... É... Sei lá. Tava sendo muito exposta. De uma certa maneira. Assim. Que eu tava expondo a minha vida. E que eu tava expondo as minhas coisas. Eu achei que seria necessário voltar pra terapia. Pra saber separar. O que é a Tati pessoal. O que é a Tati do Acidez Feminina. E o que é o Acidez Feminina. Sacou? E por diversos outros motivos. Porque eu sou daquelas pessoas que acreditam que todo mundo deveria fazer terapia. Principalmente porque hoje em dia quase ninguém te escuta mais. Todo mundo tá só falando de si mesmo o tempo inteiro. Repara nas suas conversas do dia a dia. Pra você ver. Você fala de você pra uma pessoa. E essa pessoa responde sobre ela pra você. Ninguém conversa. É só um falando de si. E o outro falando de si. E no psicólogo você pelo menos fala de si. Pra uma pessoa que vai te ajudar. Ou não. Sei lá. Rafael Souza. Tati acompanho você há algum tempo. E vejo que o assédio é alto. Imagino que existe muitas mensagens. Como você lida com isso? Eu acho que cara. O que você chama de assédio é tipo gente me cantando. Ou é assédio no sentido de muitas respostas. Muitos feedbacks. Muitas pessoas falando comigo. Porque se for nesse segundo caso ou no primeiro. Tanto faz. Então não sei porque que eu perguntei. Mas eu acho que é super positivo. Porque o meu trabalho é direcionado pro público. De uma maneira geral. E quanto mais gente estiver interagindo comigo. Mais o meu trabalho cresce. E mais eu consigo evoluir o conteúdo que eu faço aqui. Então eu lido lendo. O máximo que eu consigo. Que tem dia e tem semana que não dá pra ler tudo. Mas as vezes eu leio, visualizo e não respondo. Mas eu leio. Porque se eu fosse responder todo mundo que manda e-mail. Todo mundo que manda mensagem. Eu não ia conseguir nem ir no banheiro. Porque é muita mensagem e muito e-mail por dia. Mas é essencial pra mim essa galera conversar comigo desse jeito. Sabrina Paulino. Que é outra que tá aqui sempre também. Muito obrigada viu Sabrina. Por toda a força que você dá aí a vida inteira. Você abandonaria o canal do Youtube pra fazer outra coisa da sua vida? Não. Enquanto tiver gente aqui assistindo. Eu vou continuar fazendo o canal cara. Não. Abandonaria não. É meu carro chefe hoje em dia. É o que paga as minhas contas. Que paga a ração dos cachorros. Então. Tamo aí pra isso mesmo. Washington Yurie. Por que você não assaltou o Lira? Pega o troféu. Troféu de acrílico que você merece. Mereço porra nenhuma. O Lira ficou em primeiro no entubados desde a primeira semana cara. Quem merece é ele. Tem que assaltar nada não. Mas eu vou ver se ele me empresta. Pra eu gravar um vídeo. E aí eu nunca mais devolvo. Brinks. Brinks viu Lira. E o Bert Miguel. Qual o presente mais inusitado que você já recebeu de um fã? Cara. Uma vez eu recebi uma cartinha de um cara. Num lançamento de um livro. Essa carta tinha umas três páginas. E o cara tava contando da vida dele. Porque ele era virgem até tal dia. E todas as experiências que ele já tinha tido. Até tentar perder a virgindade. E véi. Tinha muito detalhe. Muito, muito detalhe. E quando o cara foi me entregar essa carta. Além de me entregar a carta. Ele me contou essa história ao vivo. Com muito, muito detalhe. Tipo. O cara se achou meu super amigo. E se abriu pra mim no meio da galera. E eu fiquei muito sem graça. Porque tinha muito, muito detalhe. Vocês entenderam que tinha muito, muito detalhe? Foi meio inusitado assim. Sei lá. Mas ao mesmo tempo eu compreendo que tem muita gente que assiste os meus vídeos. E acha que eu sou muito próxima. E que já me conhece há muito tempo. E por isso ele se sentiu à vontade. Mas eu fiquei, no dia eu fiquei assim. Foi diferente. Só. Mas eu já ganhei muito presente legal. Principalmente na época dos lançamentos. Eu ganhei muita, muita coisa. De um quadro pintado com a bonequinha do blog. A uma meia de crochê de tricô. Feita pela avó da menina que tinha morrido. Nossa. Muito presente, muito legal. Eu só não mostro esses presentes. Porque eu não quero que as pessoas se sintam obrigadas a me dar presente. Quando vai me conhecer ou me encontrar, tá ligado? Porque eu acho que vira uma coisa de tipo assim. Ah, ela mostrou que alguém mandou, levou presente. Agora eu vou ter que levar também. Ou então muita gente vai levar presente. Pra depois, pra eu postar depois. Tipo, já teve um caso também de um lançamento que eu fui. Um cara me deu um presente depois. Uns dois dias depois. Mandou um e-mail puto da vida. Porque eu não tinha postado o presente que ele me deu. Você me deu um presente e é meu, porra. Não é pra você ficar mostrando pros outros. Mas podem dar presente quando vocês quiserem, viu gente? Só não espera que eu vou ficar postando. Porque eu não sei ainda se eu quero postar presentes. Caio Soares. Quanto mais suicidas, menos suicidas? Cara, agora você bugou a minha mente. Não sei, mas eu acho que sim. Vou continuar pensando sobre isso. Próximo vídeo, às vezes eu respondo. Raife Silva. Tati, você é boa de cama? Essa pergunta é ótima, né? Porque como que eu vou responder sendo que eu nunca transei comigo mesma? Transar no sentido de realmente transar. Porque outras coisas comigo mesma... Bom, tenho feito. Mas eu entendo que muita gente que assiste os meus vídeos e vê eu falando sobre sexo Pode levar a ter a impressão de que eu sou boa de cama. E vocês estão redondamente enganados. Porque eu realmente não acho que eu sou boa de cama. Apesar de que vocês vão ter que procurar as pessoas que eu transei pra perguntar isso aí. Você mandou a pergunta pra pessoa errada, Ralf. GG Dylon. Seja lá o que foi esse nome aí. Tati, você participaria de um Lapada? Cara, você sabe que eu já me ofereci duas vezes pra ir no Lapada? Eu já me auto convidei. Uma vez via internet, via Twitter. E uma segunda vez eu cheguei pro Cauê pessoalmente. Falei, Cauê, me chama pro Lapada lá, cara. Porque eu não tenho vergonha na cara quando eu quero ir nos lugares. Eu realmente peço pra ir. Mentira! Só porque eu realmente quero muito ir lá. Mas eu iria, claro que eu iria. Sou louca pra dar uns tabef na mão do Cauê lá. Se ele me chamar, eu vou. Fica aí, Cauê. Terceiro auto convite, hein? Camila mandou. Ainda tem um sonho que não realizou? Se sim, qual? Cara, eu não sou o tipo de pessoa que tem sonhos. Nunca fui. Nunca esperei nada. Nunca imaginei que eu queria estar em tal lugar. Nunca. As coisas foram acontecendo comigo. Eu fui levando as coisas. E por isso que eu acho que eu sou tão de boa com todas as coisas. Porque eu nunca criei expectativa nenhuma. Mas óbvio que vez ou outra eu tenho algum objetivo. Por exemplo, meu objetivo do momento é deixar de pagar aluguel. Tá sendo fácil? Não. Tô pagando aluguel a vida inteira. Mas continuo tentando, não é mesmo? Thiago Antônio. Tu sofre muito com o machismo da galera na sua vida de YouTube? Principalmente por ser mais inteligente que muitos deles? Cara, eu discordo totalmente dessa afirmação sua aí de que eu sou mais inteligente que muitos deles. Eu acho sinceramente que não. Mas eu não sofro machismo nenhum com a galera. Pra mim é super de boa. Nunca senti nada desse tipo com o pessoal que também trabalha com YouTube. O que acontece às vezes que eu percebo é que tipo assim. Às vezes algumas marcas não anunciam no meu canal porque eu sou mulher e falo sobre sexo abertamente. Isso é uma particularidade que acontece. Se é machismo ou não, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que a marca só não queira se ligar a assuntos relacionados a sexo. E eu entendo isso totalmente. Mas é aí que isso me atrapalha na pergunta que a Camila fez, né? A deixar de pagar aluguel. Mas é isso aí. Bem, as perguntas que eu selecionei acabaram. Então vão ficar pra um outro vídeo, sei lá. Se você tem alguma pergunta que não foi respondida nem nesse vídeo. Nem no vídeo que eu fiz da vez passada que vai ficar linkado aqui em algum lugar. Você pode deixar ela aí nos comentários. Que daqui a um tempo eu faço um terceiro vídeo. E aí respondo a sua pergunta. Beleza? Então é isso aí, gente. Muito obrigada por terem ficado até agora. Muito obrigada. Obrigada. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.